E voltamos com mais uma gameplay de Total War Faraó. Olha isso, essas unidades douradas aqui, cara. Nossos espadachinhos novos e nossos arqueiros novos. Vamos lá, vamos invadir. Vamos invadir o território inimigo aqui. Vamos ficar aqui na frente. Esses caras aqui, eu vou invadir devagar em grupos, né? Não sei se vai dar certo inicialmente, mas vamos lá. Aqui tem uns caras chegando aqui. Vamos atacar aqui os caras aqui. Vem vocês pra cá, sai daqui. O Yolaw melhora a investida dos caras aqui. Vamos vir pra cá. Ameaça esses caras aqui. Não é muito fácil prever de onde os inimigos vão vir, mas quando eles vêm... Normalmente é tudo do mesmo lugar. Vamos vir aqui. Vamos tentar pegar esses caras aqui. Vem pra cá, pra cima. Pegar esse general aqui na porrada. Vou pegar todo mundo que eu conseguir aqui na porrada. Esses caras aqui eu já não sei. Vamos vir pra cá. Os inimigos meio que fugiram aqui, né? Vamos vir pra cá. Vem pra cá. Fica bem aqui nessa direção. Recua aqui. Ai, caralho. Tô tomando pedrada aqui. Aqui eu acho que a gente botou todo mundo pra correr. Vamos vir pra cá. Os caras ficaram tudo torto aqui. Olha isso, mano. Fica certo aqui, doido. Fica na moralzinha aqui, maluco. Não consigo. Ai, eu consegui agora. Caralho, eu consigo fazer. Fica direito aqui. Vem aqui direto pra cá, pro meio. Tem alguém que parou de andar aqui. É impressionante isso, cara. Na moral. Vem pra cá. Aê, pronto. Vem andando todo mundo pra cá. Aqui a gente tá atirando aqui. Faz a muralha aqui. Deixa todo mundo vir aqui. Faz a muralha de escudo aqui. Vai tomar lança. Nossa, os caras tudo morrem aqui, cara. Tudo tomando lançada na cara aqui. Os caras nunca vão conseguir chegar na gente. Recua pra cá com os machadeiros. Eu beitei. Beleza, atraímos aqui os caras pra cá. Vai morrer todo mundo aqui. Flechada tá comendo todo mundo na porrada aqui. Na porrada não, né? Beleza, aqui. Juntou geral aqui. Cadê os carinha pra atirar aqui as lanças, velho? Vem logo. Vem logo atirar os arpões aqui, doido. Marcha em frente. Vem pra cá. Vem pra cá todo mundo. Olha os caras atacando a gente aqui. Os caras estão atacando a gente aqui. Vem pra cá. Não vão conseguir pegar a gente não. A gente vai se defender aqui. Aqui a gente vai ficar aqui. Vai meter tiro aqui. Tá começando a chover, né? Vamos lá, lanceiros. Vão reto aqui. O mesmo vale pros... Pros machadeiros aqui com a atitude massacre. Vamos pra cima aqui. Enquanto esses caras... Agora que começou a chuva, vai machadeiro. Caramba, conseguimos. Aqui a gente ganhou também. Aqui é nós. Agora que começou a chuva, a gente pode meter tiro com os machadeiros aqui, né? Pera aí, meu irmão. Vem pra cá você. Vem pra cá você. Junta. Junta os arqueiros todos aqui. Mete flechado em todo mundo. Fogo rápido tá ativo, né? O alcance diminui, mas o dano é bom. Ativa a defesa aqui. Charge aqui. Beleza. Nosso charge é perigoso. Esse cara não aguenta. Tá morrendo todo mundo já aqui. Vamos lá, vamos pra cá. Vem pra cá. Aqui a gente vai atropelar os caras. Não tem condições de eles segurarem, não. Aqui é machado de duas mãos. Os caras são... Os caras são muito fortes aqui. Muito fortes, foi ótimo. Vamos atacar aqui. Vamos ganhar no tempo recorde. Vamos buffar aqui tudo que a gente tem direito aqui. Aparar projétil, tudo. Aqui a gente tá matando todo mundo com machada. Eu vou só dar a volta. Estou bom atacar aqui. Vamos lá. Esses caras aqui são decentes. São lutadores decentes. Então é uma boa trazer esses caras aqui pra briga, né? Beleza, conseguimos. Atravessando o general... Olha isso aqui, cara. Os caras tão... Olha isso aqui, os caras tão cercados, velho. O general inimigo não tanca. Ele tá cercado aqui. É a maré. A maré do mar. O cara não tanca a maré dos invasores aqui. Vamos vir aqui. A maré Chirotana chegou. Fica você aqui. Acho que acabou. Acabou. Todo mundo fugiu. Morreu tanta gente que a gente aniquilou tudo aqui. Vitória acirrada. Eu acho que não. Eu acho que não. Meu irmão. De onde o jogo tirou que você foi uma vitória acirrada? Eu não perdi vida. Ninguém morreu. Cara, eu tive 19 baixas. Por que que isso seria uma vitória acirrada? Isso faz algum sentido? Isso não faz sentido nenhum. Beleza. Beleza, o lugar é meu. Meu irmão, o céu. Meu irmão, o céu. Eu vou ter que dar uns upgrades agora aqui. Todos os soldados, todos os meus. Agora eu vou ter que dar uns upgrades. Cadê meus personagens? Já andou todo mundo? Esse aqui tá recrutando? Não entendi. Eu preciso mais meninos. Lanceiro, lanceiro, espadachim. Eu acho que eu vou manter esse espadachim aqui, que ele é nível alto. Ou eu recruto um machadeiro, hein? Cara, a armadura desse cara é tão nível alto que eu acho que eu vou deixar. Deixa os três espadachins. Eu não vou fazer mais nada, não. Eu poderia recrutar mais gente, mas estruturas são mais necessárias. Eu preciso de arqueiro, essas coisas. Zipalanda é um lugar que eu gostaria de pegar alimentos, né? Mas agora já era. Vamos usar esses caras aqui pra saquear aquilo que a gente não saqueou ainda aqui em cima. Coropsus, Sibira, Tegela. Vou saquear tudo isso aqui que tem aqui em cima enquanto eu desço com o Iolaus lá pra cá pra baixo. Vamos lá. O Garit. Ah, o cara se tornou vassalo? Declarar guerra. Quem mandou? Quem foi que mandou você virar vassalo? Trouxa. Tente-me com a escada ou não. O cara dominou o lugar aqui, mano. Eu vou fazer um negócio. Antes de eu destruir esse cara aqui, eu vou vir pra cá. Eu vou dar um upgrade nas minhas estruturas aqui que elas precisam, né? Então vamos vir aqui. Dar um upgrade aqui. Aqui os inimigos vão ter menos mão de obra agora. Eu acho que eu já tenho a quantidade de arqueiro certinho, né? Tava pensando, será que eu preciso de mais? Deixa eu ver. Será que seria bom ter mais um arqueiro? Eu acho que eu posso mandar um machadeiro embora e recrutar um arqueiro. Ah, posso recrutar guerreiros nurag e veteranos, que são esses lanceiros aqui. O upkeep deles é um pouco mais caro, né? Acho que eu vou é recrutar esses caras aqui. Vamos lá, vai embora todo mundo aqui. Vamos recrutar lanceiro nível alto. Pronto, agora eu tenho um exército todo dourado nessa porra. Eu vou mandar um machadeiro embora. E vou recrutar um arqueiro. Pronto. Pronto. Enquanto eu tô construindo aqui. Cadê meu... Meu exército? Ah, tem um outpost aqui em Zipalanda, né? Melhora. Eu posso recrutar também com esse cara aqui. Deixa eu ver aqui. Eu falo e você ouviu. Caçador Shirdana. 160 a 37. 160 a 44. É igual os arqueiros que eu já tenho. Não vale a pena trocar. Eu vou guardar eles mais um tempo, então. Não vou trocar agora, não. Eu vou tomar essa cidade aqui. Vou destruir essa cidade aqui. Vamos lá. Esse cara com esse exército aqui, ele tá meio fraco. Esses caras aqui eu vou devastar. Não tem pena, não. Eu vou fazer eles sequeal. Não tem que ter pena, não. Morra. Deixa eu ver. Carruagem matou bastante. Devastar já tá devastado. Eu vou pegar a pilha pra eu repor as unidades. Se eu não pilhar, eu não consigo repor as minhas unidades, né? É melhor pilhar do que devastar. Pelo menos por enquanto. Sim. Só assim. Ou eu devasto agora. Preparo para morrer. Não agir. Ah, não tem como. No mesmo turno, não tem como. Próspera. Em todos os custos. Então, vamos lá. Só passar o turno, então. Ou eu entro em guerra. Deixa eu ver com quem eu tô em guerra aqui. Ah, eu tô em guerra com o Garit e Sapinu... Ah, os caras viraram. Eu pego o que eu quero. E o Irisu, ele pode ser grande rei Itita? Eu tenho que matar ele, então. Eu não posso deixar que o Irisu seja grande rei Itita, não. Eu tô sem bônus de divindade. Eu preciso vir aqui depois na... No santuário de Yuzil pra poder pegar o bônus, né? Vamos lá. Vamos passar o turno de novo enquanto o Yolau tá recrutando a máquina da morte aqui. O cara, ele quer pedra e vai me dar ouro. Eu não preciso, doido. Paz, nem pensar. Eita! Eu vou declarar a guerra de novo. Vou acabar com vocês, Ititas. Tá todo mundo sendo vassalado. É impressionante isso, né? Tá todo mundo sendo vassalado a cada turno. A cada turno que passa, tá todo mundo virando vassalo. Ó, aqui em cima já não é de ninguém. Aqui é madeira. Aqui é meu. Aqui vai ser tudo meu. Será que o meu super exército peito... Eu acho que eu peito a guarnição, mais o exército do cara. É impressionante, cara. Eu deveria atacar a cidade agora? Tô pensando aqui. Ele é mais fraco do que eu em tudo, esse inimigo. Será que eu deveria fazer eles passarem fome? Eu sou muito mais forte. Acho que eu deveria lutar esse cerco com metade das forças. Vamos lá. E vamos lá. Esse exército aqui que tá pra fora... Eu vou usar pra matar os reforços inimigos. Enquanto esse pessoal aqui vem cá pra frente... E mete tiro lá dentro. Vamos ver se a gente chega aqui rápido no nosso inimigo. Eu acho que a gente chega rápido aqui. Mano, olha esses caras aqui, tudo destrambelhado aqui na... Não faz sentido, né? Esses caras estarem tudo torto aqui. Esse cara é um arqueiro. Péssimo. Isso vai ser péssimo pra ele, né? Eu não sei se eu consigo chegar aqui. Mas aqui eu consigo. A música deu aquela bugada, galera. Vocês estão ligados. Daqui a pouco o som volta tudo de uma vez. Puta merda, hein? Vai tomar porrada nas costas. Consegui segurar aqui. Aqui já era. Aqui botamos o general pra correr. Aqui já era. Deixa eu ver. Eu não vou entrar, né? Aqui. Vamos dracar. Morra todo mundo. Ex-fet. Eu vou te estrangular. Morra todo mundo. Acabou aqui. Esses caras vão só recuar. O general vai recuar. As unidades vão recuar aqui. Eu vou te estrangular. Aqui nossos carinhas estão aguentando as flechadas. Olha o range dos caras. Que longeira. Caramba, cara. Fica aqui você. Fica aqui você. Fica aqui você. Fica aqui você. Lanceiro vem pra cá. Lanceiro vem pra cá. E vai ser assim. E você aqui. E... Vamos fazer isso aqui direito. Aqui matou. Acho que matou tudo. Esses caras são loucos da cabeça, não são? Por que vocês ficaram parados aqui? E você pra cá. E você pra cá. Vai todo mundo pra cima. Menos os do meio. Os do meio e charge aqui até pegar na porrada. Vamos lá. Ó, 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 ó. O maluco não vai durar um. É ruim de ver aqui. Tem uns certos ângulos que essa câmera não deixa a gente ver. Aí, já tá... O cara já tá perdendo aqui. Já vai perder aqui. Charge aqui de novo. Esse cara tá voltando aqui, ó. Protege os amiguinhos aqui. Beleuza. Mira aqui dentro. Ô, caralho. Ô, caralho. Eu posso charjar aqui. Sem medo de morrer. Charge aqui também. Sem medo de morrer. Aqui tá... Nossa, tá voando muita flechada aqui embaixo, cara. Tá a humilhação dos caras aqui. Ih, neblina. Neblina é uma coisa complicada, né? Mas eu acho que aqui vai ser tranquilo, a neblina. Ô, caralho. Vem pra cá, amor. Tá morrendo aqui. Esses arqueiros e cheetahs são complicados, cara. Mata aqui. Arqueiro e cheetah. Olha o cara chargando aqui. Maluco, o cara... Tem um merdinho impedindo o charge da gente aqui. Olha, morreu. Agora vai. Agora os caras vão. Tinha um cara impedido... O nosso charge aqui. Vira pra cá. Aqui a gente ganhou aqui. Alguém aqui. Vamos dar a volta aqui, né? Não, você e você vem pra... Você e você vem pra cá. O resto vem pra cá lutar. Acho que eu não preciso me preocupar tanto com os caras brigando ali embaixo, não. Não, não dá conta. Esses arqueiros e cheetahs tem que morrer aqui. Vem pra cá. Aqui já era. Meio que acabou a munição, né? Meus lanceiros trucidaram os caras aqui, mas acabou a munição dos caras aqui. Vamos vir aqui junto. Cai junto aqui na porrada. Beleza, ganhamos aqui. Vem pra cá você. Nossos machadeiros não estão aguentando muito tempo aqui. Sai daqui pra não morrer. Ô, caralho. Recua pra não morrer aqui, cara. Deixa os malucos cuidar aqui. Aqui a gente vai cuidando aqui. Nossa, olha o pano de sangue ficou aqui, cara. Corradaria pulmendo. Entra aqui com os machadeiros e ir direto pra cá. Acabou aqui, né? Acabou. O inimigo não tem mais soldados pra lutar com a gente. Tá piscando ali em GG, maluco. Só unidade topzera. Ok. Matamos pra caramba, cara. Os arqueiros e os machadeiros deram uma surra nesses caras aqui. Eu poderia pilhar. Eu não preciso de madeira, né? Eu vou pilhar só. Eu preciso me curar. Eu não preciso destruir todos os territórios, né? Sinceramente. Ah, eu preciso. Sarisha. Eu preciso destruir Sarisha. Vamos vir aqui. Próximo turno eu vou destruir esse lugar aqui. Mas Sarisha é um dos territórios que eu tenho que destruir. Eu estou esperando. Senão não conta pra... Pra... Pra vitória, né? Seja, pirata e aventura. Seja, pirata e aventura. Sim, só assim. Vamos pegar o bônus aqui de moral. Eu poderia segurar esses caras aqui pra eles não participarem da luta, mas não vai ser possível. Se bem que é uma guarnição na Nika. Eu proteto meus irmãos. Deixa eu ver. Não, não tem o que fazer aqui. Próximo. Vamos lá. Incontestável. Morra. Trouxa. Agora eu preciso botar entreposto pra tudo quanto é lugar, né? Devasta aqui. Tem um entreposto. Ah, ratuxa. Nossa. Conquistaram ratuxa. De novo? De novo conquistaram ratuxa? Eu... Talvez eu tenha que destruir ratuxa de novo. Deixa eu ver aqui. Zipalanda. Listra. Eu tenho que ir pra aquela região lá. Aquela região do outro lado lá. Aqui em cima eu já passei. Eu já arregacei tudo aqui, né? Deixa eu ver. Pra cá eu não sei. Tuana provavelmente. Eu vou vir pra cá porque dá comida essa região aqui. Venture onwards. Sim, ok. Life is not fair. Ah, armaduras, machados. Será que espada longa é melhor pra ele? Só aumenta o dano, né? O machado é a melhor coisa que tem aqui. Investida. Eu queria muito pegar Crescimento de mão de obra. Acho que eu vou ter que... Vamos pegar o máximo com isso aqui. Depois eu pego o que eu queria pegar ali. Esse exército aqui de revoltadinhos vai ter que andar junto comigo. Primeiro coisa amanhã. Excitamento em frente. Vou passar. Os caras estão colonizando tudo que eu destruo. Eu vou... Eu vou destruir. Eu vou destruir tudo. Eu só ignoro. Acho que eu... Caraca, ficou preso nas costas, mano. Acho que eu vou só ignorar. Na moral. Ignorar de verdade. Pra eu conseguir avançar. Devastar entreposto. Eu vim aqui pegar madeira. Vitória incontestável. Eu vou ficar... Eu vou ignorar e vou descer. Eu vou pra Canaã. Pronto. Devasta tudo. Pronto. Acabou. Ignora aqui e desce direto pra Canaã. A Lala. Essa região aqui. Ratuxa, eu não vou mexer. Vai continuar do jeito que tá. Agora, essa região aqui, eu vou ter que destruir. Eu posso destruir Ratuxa? Eu vou pegar o bônus aqui. Acho que destruir Ratuxa é legal pra ganhar bônus, né? Eu vou devastar isso aqui pra, sei lá, ganhar comida. Não tem porquê não devastar. Vamos fazer um cerco bonitinho aqui. Aqui a gente vai ganhar comida. Em Cori... Corneaspas. Corneaspas não é um lugar da quest. Definitivamente. Mas Coropsus, Sibira, Sam. E eu vou destruir aqui e eu vou descer. Sibira ou Sibistra? Deixa eu ver aqui. Sibira, mano. Nossa, é do outro lado. Eu definitivamente não estive aqui. Eu tenho que descer isso aqui, ó. Destruindo tudo que era do Irisu. Que é dele, no caso, né? Não sei se vale a pena destruir isso aqui, não. Acho que eu vou só descer direto. Vamos lá. Guerra Civil Egípcia? Demorou. Na moral que esse exército inimigo é mais forte que o meu. Eu duvido que esse exército inimigo seja mais poderoso que o meu. Duvido, assim, num nível... Eu vou até roubar essa carruagem dele pra mim. Me dá. Olha lá. Era a carruagem que fazia o exército ser bom. Agora eu vou ter uma carruagem pra mim. Agora essa carruagem é minha. Trouxa. Sua carruagem é minha. Metade do ataque do exército inimigo é uma carruagem. Isso é impressionante, cara. Eu preciso dela pra mim. Ah lá. Um generalzinho nosso foi atacado aqui. Não tem nada que eu possa fazer aqui. Eu posso, acho que, roubar uma unidade do cara. Vamos roubar aqui. Ganhamos. Protegemos o entreposto. Trouxa. Vai todo mundo morrer aqui. Essa habilidade é ótima, né? Eu vou... Parmar ela com o Yolau. E vou... Usar ela com os outros personagens. Farma ela com o Yolau, né? Matando e saqueando e destruindo. Enquanto os outros personagens usam ela. Aqui eles estão. Vamos lá. Encontro estável. Toma. Toma, nojento. No exército do Yolau ficar perfeito agora. Falta só umas carruagens reais e titas. Que é justamente o que eu vou pegar. Consegui 90 aqui. Vamos fazer o seguinte? Aqui tem uma carruagem real e titas. Olha só. É justamente o que eu quero. Tchau, você, machadeiro. Pronto. Agora tem uma carruagem real e titas. Eu gostaria de ter duas. Mas... 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 Deixa eu ver... Acho que eu vou vir pra cá. Vou vir pra cá com esse cara aqui. Eu não vou destruir lá em cima. Tudo que tem aqui já foi destruído por mim. Eu vou tomar essa região aqui porque tem comida. No próximo turno eu vou melhorar essa horda aqui. Essa horda vai ficar poderosa igual a do Yolau. Aí eu vou poder ir embora com um exército. Enquanto eu fico aqui com o outro. Pronto. Devasta e extermina é bom pra conseguir recurso. Mas eu vou gastar a minha eminência. É melhor só devastar. Eu tenho que guardar a eminência pra roubar as unidades inimigas. É pra isso que serve a eminência. Pra roubar uns machadeiros pesados e tudo mais. Pirata! Raider! Aham. Conquiste uma região focada em alimento. Conquiste? Uai. Não conquistei essa daqui? Como assim? Conquistar de colonizar? Que estranho. Eu acho que conta no próximo turno a quest, né? Esse cara aqui tem bastante coisa pra fazer. O Yolau não precisa mais de upgrade aqui. Eu acho que eu não preciso mais de mão de obra. Reposição é bom e tudo, mas eu acho que eu posso desfazer isso aqui. E fazer um outro prédio aqui de construção. Talvez o de caminhar. O de andar mais linha de visão. Eu acho que eu vou desfazer. O de manutenção fica. Esse daqui eu vou desfazer. A enfermaria. Eu acho que eu não preciso de enfermaria. Eu tô muito forte. Esse daqui é bom. O cavalo de madeira. Alto conselho Shirdana. Eu preciso dos dois. Eu preciso desses dois aqui. Eu vou precisar dos dois. Como eu não vou mais recrutar a unidade... Vamos ver aqui. Campo de combate de arpão fica. Campo de tiro com arco. Deixa eu ver. Tem alguma coisa aqui que vai ter que sair. Caramba, e agora? Alguma coisa aqui vai ter que sair, cara. Eu acho que o alto conselho Shirdana é melhor. O alto conselho... Eu vou ter que tirar isso aqui. Ou a enfermaria. Porra, manutenção, cara. Eu acho que eu vou ter que desfazer os dois aqui. Agora eu tô na dúvida. O que eu tô pesquisando aqui? O que eu tô pesquisando aqui? Eu tô pesquisando foco em spores logo em seguida. Utilizar a abundância. Eu acho que isso aqui é bom. Eu vou ter que pegar isso aqui. Que dá reposição. Pra eu poder me desfazer do prédio ali que eu quero me desfazer. Deixa eu usar fazer paz com alguém. Eu não tenho inimigo pra tudo quanto é lado. O Garit não vai querer paz comigo. Esses merda aqui não vão querer. Eles são mais fracos do que eu. Eles não querem paz comigo. É impressionante. Vamos lá. Vamos passar. Ah lá. O cara atacou o meu povoado aqui, mano. Vai morrer. Eu já cheguei num ponto que eu tô causando revolta. Os caras tão me atacando. Ok. Ah lá. Obtive um curandeiro. Vamos vir aqui. Eu acho que eu ando mais. Vamos ativar esse bônus aqui de movimentação aqui. Aqui tem itenzinha lá lá. Tem três tipos e cinquenta. Tem chance de vir um tipo único aqui. Assim que eu gosto, mano. Piratinha por profissão. Eu acho que eu deveria melhorar a horda aqui, né? Ou eu faço mais um... Acho que não. Eu não vou fazer outro prédio, não. Acho que tá bom assim. A raiva traz o bônus. Acho que eu vou mandar embora umas unidades pra recrutar uns arqueiros, né? Ou eu já tá... Acho que tá tudo bem de arqueiro, cara. Machadeiro pra caramba. Zagalheiro pra caramba. Machadeiro já tem, né? Espadachim tem dois. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Esses caras ficam. Lanceiro não tem. Ah, tem dois lanceiros só. Eu acho que eu vou mandar esses caras embora. Vou recrutar mais um arqueiro. Porque é a única coisa que eu acho que vai fazer diferença aqui. O foda desse exército é a mão de obra, que a gente não consegue, né? Não tem mais exército inimigo pra batalhar. Tá todo mundo fugindo da gente? Nem cachorro. Vamos vim cá pra baixo. Vim cá pra baixo pra poder destruir o que é dos caras aqui. Coropsisos. Coropissos. Coropissos. Os nomes são... Os nomes são engraçados. Os nomes não são normais. Coisa de governo aqui. Idulo dourado. Campista nômade. Ah, tem que construir 20 entrepostos tribais. Seria interessante. Eu vou construir mais depois aqui. Os caras tão loucos. Tá tendo revolta nos lugares aqui. Por causa da gente. Da nossa guarnição. Aí os caras, eles tão tendo que brigar com a nossa guarnição. Nessas regiões aqui. Os revoltosos estão brigando com a nossa guarnição. Tá muito engraçado. Eu acho que eu vou ficar roubando unidade toda vez que eles vierem brigar comigo. Que aí eu acabo com eles aqui. Eu vou fazer um negócio aqui. Nos spoilers. Eu definitivamente quero apenas recursos como itens. Acho que é a melhor coisa que eu posso ter. Vamos lá. Ah, eu acho que eu não vou ficar destruindo muito do... Vou matar esse cara aqui, é claro. Ah, ele não foi embora, não. Quer dizer... Aqui, eu acho que até aqui dá pra matar o cara. Dá pra matar ele e destruir a cidade. É bom matar esse merda pra ele não ficar colonizando. Colonizar é tão chato. Tem que ficar voltando. Ah, não deu, cara. Tá de sacanagem comigo, né? Você tá palhaçada comigo, né, jogo? Faltou ponto. Faltou ponto pra eu atacar. Aí não, né? Aí não. Aí é pedir pra... Aí... Eu só não vou refazer o turno porque eu tô... Eu tô indo bem. Não vale a pena. Não vale a pena pedir pra refazer o turno, não. Ahn... Tem um exército do Iriçu aqui. Vamos fazer uns entrepostos aqui pra gente ter vantagem. Porque mesmo que eles colonizem isso aqui, a gente vai ter uma vantagem ferrada sobre eles. Vamos colonizar os dois entrepostos aqui. Eles não vão poder fazer entrepostos sem brigar com os entrepostos. Aí eu posso literalmente roubar os entrepostos pra mim. Eu vou vir aqui e pegar os guerreiros nativos. Acho que é melhor descer aqui e dar a volta com esse exército. Enquanto esse exército vem direto pra cá. Atropela tudo aqui. Sabe o recurso que poderia ser trocar? Ah lá, esse aqui eu não vou conseguir. Conquiste uma região focada em produção de alimento. Essa quest é impossível. Joga fora. Essa quest é impossível de fazer. É conquistar, não é arrasar ou saquear. Vamos lá. Invasão de Halab. Uai, ganhamos uma conquista aqui? Alala e Halab. Ganhamos mais uma aqui. Vamos lá. Destrói aqui, sem pena. Não vem nenhum exército. Não vem ninguém pra tentar contestar a nossa invasão aqui. Os caras já sabem. É tipo jogar com a facção do Total War lá. Os demônios lá de Korn. É a coisa mais escrota que tem em jogar com isso aqui. Vamos lá. Eu ganhei algum auxiliar decente. Escudo de Vime. Parede de não sei o que. Resistência projétil. Vamos lá. Uma arma. Lança obsidiana. Não, eu queria uma espada nova, né? Menos custo de construção. Bolsa grande de couro. Tira reforçada. Munição. Isso aqui bufa as unidades de lança. Isso aqui me dá o quê? Espole menos resgate. Instrumento de tatuagem. Isso aqui bufa as unidades. Perfeito. Deixa eu ver. Resistência projétil. Satisfação ao acampar. Chance de ganhar item. Estandarte das planícies. Tábua de construção babilônica. Vamos pegar isso aqui. Pronto. Ele é o construtor. Ele é o Bob construtor, não é? 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 Vamos vir aqui. Esse lugar é história. Vamos vir aqui. Esse lugar vai cair. Vem os desistidos. Vem os desistidos. Lembrando, esse lugar aqui... Essa região aqui, eu tava lembrando... Talvez valha a pena subir aqui e ajudar o cara, né? Mas vamos descer aqui, vai. Vamos descer aqui com esse exército pra preparar já o terreno aqui. Porque... Ah lá, o cara colonizou aqui o Irisul. Era óbvio. Era óbvio que o cara ia colonizar. Esse aqui não tem como devastar. Ou não tem como? Deixa eu ver. Elimine qualquer vestígio de civilização. Esse aqui tem como devastar. Eminência superior, ganhamos 10 pontos. Já, já a gente consegue uma vitória. Caminho da destruição. Povoados devastados, 50 de 29. A gente consegue. A gente consegue. Não é difícil. Não vai ser difícil, não. Quem mais? Vamos passar o turno. Pugarich. Tem bastante ouro aqui, não tem? Eu tô perdendo ouro por causa do upkeep das minhas unidades, né? Vamos fazer o seguinte. A manutenção fica, mas a mão de obra sai, né? Então, vamos acampar aqui. Vamos acampar aqui. Isso aqui vai ter que sair. Tchau. E eu vou ter que construir unidades novas pra manter... Pra manter esse exército aqui funcionando. Quer dizer... Pra manter ele mais forte. Porque os prédios únicos... A cabeça lá da medusa é bem roubada. Preparar para morrer. Preparar para morrer. Ó o cara. Toma, toma, toma. Trouxa. E dá a mão de obra pra mim. Mão de obra pra mim. Três de mão de obra é pouco. Vamos atacar a cidade. Dê uma boa noite. Dê uma boa noite. Dê uma boa noite. Dê uma boa noite. Exército aqui. Eu posso fazer... Eu posso dominar isso aqui e adquirir um novo exército. Será que seria inteligente? Deixa eu ver. Concederá um exército nativo pras minhas fileiras. E derrubará o lugar alvo. Eu definitivamente deveria pegar esse exército nativo pra mim. Esse aqui eu não sei se é muito forte. Não são muito poderosos não esses exércitos nativos. Eu acho que eu vou lutar. Eu vou lutar porque... Se eu segurar... Se eu lutar com eles, eu ganho muito mais recurso e mão de obra. Que é justamente o que eu preciso com esse pessoal aqui. Aqui em Coropiços, que é a cidade que eu tenho que devastar, eu tenho uma dúvida. Será que esse exército aqui consegue? Vamos ver aqui. Elimine qualquer vestígio de civilização. Devaste a seguinte região. Será que esse cara aqui... Consegue devastar? É tudo que custa. Acho que somente hordas se beneficiam de espólio de guerra. Mas esse cara devasta, não devasta? Vamos lá. Declara guerra com o Irisu. Qualquer coisa eu vou lá acabar com ele com o Yolaus. Vitoria acirrada, mas só uma unidade vai perder vida. Tá de sacanagem comigo, né? Ahn... Vamos lá. Deixa eu ver. Eu acho que eu consigo devastar. Consigo. Devastar e exterminar. Vou ganhar reposição. Vamos pegar. Beleza. Beleza. Essa região foi... Ah lá. Contou. Coropiços contou. Agora, Sibira. Sibira é a próxima região, né? Eu confundo uma com a outra. Sibistra com Sibira. Eu confundo um com o outro. Aqui em Laranda, não sei se eu preciso, não. Eu posso ficar... Acho que eu posso ficar tranquilo. Não preciso destruir Laranda, não. Entreposto de Ratuxa. Deixa eu ver. Agora, toda vez que alguém for atacar um exército humil nessa região ou tentar fazer algo, vai estar cheio de entreposto aqui. Foi uma péssima ideia ter colonizado esse lugar aqui. Os caras são fodidos agora. Estão fodidos em um nível, assim... Em um nível absurdo agora. Vamos lá. Se eu usar isso aqui, esse ataque falso... Ataque falso, o inimigo percebeu. Droga. Menos moral. Eu posso roubar. Algumas unidades do meu inimigo aqui. Eu definitivamente preciso de lanceiros. Será que eu consigo? Me dá. Me dá. Me dá dois. Pronto. Vitória cadmê na trouxa. Agora eu tenho dois exércitos nativos. Eu tenho um exército quase nativo agora. Os lanceiros inimigos lutaram comigo. Minha habilidade... Tenho sete acampamentos nômades. Eu acho que eu tenho bastante. Campeão de carruagem. Hum, isso aqui é muito bom. Eu vou ganhar. Ah lá. Campeão da carruagem. Duas unidades de carruagem ansiosas esperando por você. Veja-me. Ai, ai, ai. Vamos lá. Aos abertos sempre. Em seguida, sempre. A carruagem é muito bom, cara. Deixa eu ver se essas carruagens são boas. Vamos ver o que eu construo aqui. Ah, auto-conselho Shirdana. É claro. Vamos ver essas carruagens aqui. Olha isso, cara. Carros de boi. Pera aí. É carros de boi ou são carruagens? Acho que eu vou recrutar. Vamos vir aqui. Machadeiro vai embora. Eu vou recrutar uma com ele. Ah, eu vou ter dois aqui. E o outro exército também vai ter. Vou mandar embora essas carruagens nojentas aqui. Destrói os caras aqui. Carros de boi, cara. Eles não têm carruagens normais. Eles puxam bois. Caramba. Devasta. Acho que eu upei de nível aqui. Vamos pegar ponto aqui. Vamos vir aqui. O que eu ganhei aqui de item? Uma clava comum. Ok. Mano. Carruagem Anatoliana. E carros de boi. Cara, tem carros de boi, velho. Eu vou mandar... Eu vou mandar... Esses espadachins embora. Refruto um carro de boi. E pronto. Agora eu tenho três carruagens. Uma Anatoliana pesada e dois carros de boi. A investida é ruim, mas a armadura é muito alta nesses carros de boi aqui. É bom e investida essa carruagem aqui. Eu tenho quatro de mão de obra apenas. Olha como eu fico puto com isso. Eu não ganho mão de obra. Minha mão de obra não cresce. Eu preciso melhorar isso aqui. De cinco vai pra dez aqui. Senão eu não consigo mão de obra. Não consigo fazer as coisas. Vamos lá, Prut. Desce pra cá, pra Laranda. Eu vou descer devastando tudo. É o jeito. Um exército do Isu. Mano, a emboscada dele falhou. Coitado. O exército dele é mil vezes pior que o meu. Se fudeu. Caguinho. Caramba, velho. Show de horrores, cara. Caramba. Eu estou aqui. Que idiota. Olha o que o cara fez. O cara acabou aqui. Que imbecil, cara. Por o céu, Deus do céu. Eu acho que eu vou só mandar embora umas unidades aqui. Deixa eu ver. Os porreteiros ficam porque são rápidos, né? Prove seu valor para mim. Ou eu recruto saqueadores casca. Caramba, esses saqueadores são bons demais. Deixa eu ver aqui. 50, 45. São muito melhores. São muito melhores, tá ligado? Os saqueadores, esses caras são melhores. Muito melhores. Eles partem escudo ainda. Vamos lá. Passar o turninho. E destruir o garite depois. Fanar os flames. Deixa eu ver se esse cara tem condições de se defender. Olha, eu acho que eu peito todo mundo em o garite aqui. Vamos lá. Vocês não vão durar muito tempo não, meus amigos. Vocês vão morrer. Vocês não vão durar muito tempo aqui não. Depois eu posso roubar umas unidades deles aqui pra batalha ficar mais fácil. Mas eles não vão aguentar muito tempo aqui não. Vamos lá. Pronto para desistir. Vamos lá, Yolá. Pera aí, maluco. Ah, construção... Ah, construção de cerco disponível. Eu sou burro, eu não construí. Vamos construir agora. I'm waiting. I'm waiting. Melhoria disponível. Ah, melhoria disponível pro povoado aqui, né? Cara, capturaram de novo. Capturaram de novo. De novo capturaram a região aqui, cara. Impressionante. Vamos melhorar aqui a mão de obra desse cara aqui. Religião é uma coisa boa pra ele, mas... Eu já tenho... Ué, ah, só pode ter uma estrutura do tipo na facção. Entendi. Eu não sabia. Mais munição, menos custo de recrutamento. Mais movimento. Eu acho que... O certo seria fazer agora prédios de... Precisa de muita mão de obra, cara. Pra fazer esses prédios aqui. É chato. Vamos passar o turno de novo. Os caras são muito chatos, velho. Por que que esses caras ficaram vindo pra cima de mim? E ainda... Ah lá, ainda colonizou a Ansyra, velho. Eu vou destruir de novo essa cidade aqui. Só de ódio. O Yolau pisando na água, galera. O gadaço. Vamos lá. Ah lá. O cara tentando acabar com o acampamento. Vitória acirrada. É nosso isso aqui. O auto-resolver tá sendo nosso lifesaver aqui. Ah lá, obtive um item. Contador de histórias. Aqui eles estão. O sangue e asso. Eu, com certeza, vou ter que continuar fazendo torre de cerco aqui. Não vou poder atacar só com a ariete. Não faz sentido, né? Pronto para dar em... Mas cadê os outros? Pirata por profite. Ah, esse cara aqui não tem muito o que fazer. Deixa eu ver. Não tem nem como atacar. Destrói a Ansyra no próximo turno. Olha que negócio chato, cara. Na moral. O cara tinha, literalmente... O cara tinha tomado a região. Assim que eu destruir, eu tô tendo que destruir de novo a porra do lugar. Laranda. Eu acho que é uma boa destruir Laranda. Vamos ver se esse cara é forte. Ele é bem fraco. Porra, tem Sabu Najibs do lado dele. Parabéns, Canaanite! Eu acho que eu consigo vencer Sabu Najibs. Por mais difícil que pareça. Eu acho que eu consigo peitar esses caras aqui. Deixa eu ver se eu consigo roubar um Sabu Najibs. Eu vou... Eu acho que eu consigo vencer, cara, esses Sabu Najibs. Eu acho que eu consigo peitar esses malucos. Não vai ser fácil, mas na hora que ele me atacar, eu vou roubar o Sabu Najib pra mim. Vamos lá de novo. Tá todo mundo fazendo cerco. Ok. O cara juntou um exército mais fraquinho pra me atacar pela... Olha só, tem vários exércitos. Vamos lá. Promessa de glória. Um. Dois. Acho que são os únicos que prestam aqui, né? Vamos lá. Caramba, não fez diferença nenhuma no nosso contador aqui. Deixa eu ver. Pronto, tira a moral dos caras. Eu acho que dá pra ganhar. Sabu Najibs são bem ignorantes, mas esses aqui não tem escudo. Vamos lá, salva. Vamos peitar esse maluco aqui. Vamos lá. Eu vou pra cima o mais rápido possível. Pros nossos Sabu Najibs não fazerem merda, né? Ou será que seria bom vir pra cá? Vamos pra cá. Uma coisa interessante. Eu ouvi esse cara aqui, o Cicrute. Falar, do not fear, a Rina will protect us. Aparentemente esse exército foi feito em Kanaan, não foi? Então eles adoram... Caramba, isso é interessante, né? A Rina, se eu não me engano, é a deusa Kanaanita, né? Ou é a deusa Itita? Acho que a Rina... Não, 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 não. Tô viajando. Esse exército é Itita. A Rina é a deusa Itita. Legal que o cara, ele é revoltado, mas ele ainda é um Itita, né? Não é porque ele é um revoltado que ele vai deixar de ser... Que ele vai deixar de ter a cultura que ele tinha antes, né? Isso é engraçado. Ok, chegamos. O Sabu Najib já... Nossa senhora. O Sabu Najib já foram. Os caras nem esperaram. Engage! Vamos lá, vamos tretar. Olha isso aqui. Olha os caras indo, mano. Os caras estão ruchando colina. Os caras são loucos. Os caras são completamente insanos. Eles estão ruchando uma colina, galera. Eles estão indo pra cima de uma colina. Eles são malucos. Eu vou atirar aqui com todo mundo aqui. Atirar com suas pernas. Basta seus espíritos. Atirar com o Hale-Storm. Bozo, Hattie! Aqui a gente ganhou. Quebramos aqui o maluco. Vamos vir pra cá. Os soldados estão ruchando. Acho que eu vou vir pro meio da colina aqui porque eu não tô acertando ninguém esses caras, velho. Vou continuar mirando aqui, mano. Não tá acertando ninguém. Acho que é... É, exatamente. Os arqueiros estavam no ângulo muito ruim. Um lado e o Sabunajip estão ganhando. Do outro, eles estão apoiando que nem prostituta. Beleza. Aqui tá morrendo tudo com pedrado, eu acho. Difícil matar, mas tá matando aqui. Nossa, esses caras são os malucos de armadura, né? Esses caras não morrem não, velho. Acho que eu vou é mirar na infantaria, cara. Vamos mirar aqui. Vai dar fogo amigo, mas foda-se. Antes que dê fogo amigo, do que... Do que perder... Eu acho que a gente perde essa batalha, né? Mesmo a gente tendo roubado os caras e tudo. Não tem como essa batalha ser nossa, não. Acho que a gente perde ela. Vou ficar atirando aqui, mas vai que a gente ganha, né? Nunca se sabe. Olha os caras um em cima do outro ao invés de atirar direito, cara. Isso me deixa puto, velho. Isso me deixa meio puto, cara. Vou mirar ali. Não tá matando aqui, mira ali. Tudo que eu quis fazer, eu dei errado. Porque o cara ficou em cima do outro ao invés de atirar direito. Vamos lá, vai ser pedrado e flechado aqui. Caramba, os caras não morrem, velho. Não cai no chão. Cai o meu FPS, mas o cara não morre. Olha isso, cara. É muita armadura, velho. Não morre, não. Os inimigos não morrem, não, cara. Eu não vou te matar por isso. Olha lá, doido. Tanca pra cacete. Agora eles estão conseguindo matar, mas a demora é absurda pra matar. Os caras sem escudo também, né? Agora eles estão morrendo, mas toda a nossa linha de frente já acabou aqui. Já perdemos aqui. Ataca aqui. Aqui já era. Olha quem perdeu justamente as unidades de lanceiro primeiro, né? Quem deveria aguentar mais tempo. Mas também eles não tinham formação avançada nem nada. Puts, tinha uma carruagem ainda, cara. Tinha um general em carruagem. Não tinha como ganhar isso. Não tinha como ganhar isso, não. Eu vou ter que descer com o meu exército secundário e matar todo mundo na porrada aqui. Na shibata aqui. Derrota incontestável? Ah, eu acho que não. Eu acho que eu fui até bem. Beleza. Pelo menos a gente roubou unidades dos caras. Nosso exército fugiu, mas ele vai morrer. Não adianta. Alcance o estado civilizatório de colapso. Rapaz, isso aqui é muito útil. Vamos pegar. Vamos causar o colapso. Pera, já tá em colapso, não tá? Ah, não, tá em crise. Beleza. Ah, a gente vai ganhar arauto do colapso. A gente vai ganhar os arautos do colapso, que é um grupo forte pra caramba aqui. Beleza. Vitória Cadmena? Eu acho que não, né, meu amigo? Mesmo eu perdendo minhas carruagens pra você... Eu vou lutar. Mas vamos vir aqui primeiro. O meu exército não foi destruído. O meu exército não foi destruído. Ele tá up ainda, ele tá vivo. Ahn... Deixa eu vir pra cá. Vamos destruir tudo que os caras têm aqui. Vamos ficar aqui um tempo. Cadê o... O outro cara? A Ancira já era. Eu vou tentar farmar uns pontos pra poder usar com o Yolau. Agora é o contrário. Agora farmar com... Nossa senhora. Agora farmar com esses caras aqui e usar com o Yolau, né? Vamos lá. Devasta pra deixar de ser babaca. Segunda vez que eu já devasto essa mesma cidade. Esses caras vão colonizar de novo. Eu vou ter que devastar de novo. Já vi o que vai acontecer. Esses caras vão vir aqui, vão colonizar e eu vou devastar de novo. É sempre assim essa babaquice. Vamos lá. Vamos lutar. O Garit. Vamos tirar... A moral dos caras. Vamos dar medo neles. Medo. E eu acho que dá pra ganhar. Vamos lá. Salva. Se eu perder muita vida aqui, eu tô ferrado. Eu tenho que matar os arqueiros sírios deles. Pra não perder muita vida. E vamos lá. Vai ter reforços, é claro. Não, filha da puta. Você não. Selecionei o cara errado. Vão ter reforços ali. Mas eu consigo me livrar evitando dos caras. Chegarem, porque eles são tipo lá do outro lado do mundo, né? Ah, olha que interessante. São carros de boi mesmo, galera. Olha. Os boi, um chifrão. Olha isso aqui, mano. Pesado o negócio, cara. O outro são cavalinho mesmo. Um chicote aqui. Mas esses aqui são carros de boi, cara. Bagulho pesado, velho. Vamos devagar, é claro, né? Vamos devagar. Pra não cansar. Lembrando, torre de ser que é mil vezes melhor que a escada. A gente perde muito menos vida com torre de ser. Eu só não sei se o Ariete vai chegar vivo, né? Tem a chance do Ariete tomar flechada. Tomar flechada de fuego, né? Ainda não vou ativar nada, não. Ativa a habilidade de saqueadores aqui. De destruir tudo lá dentro. E aqui os Arietes. O Ariete tá tomando flechada de fogo, né? 2% apenas. Eu acho que ele não vai queimar, não. Os arqueiros sírios em cima da muralha são complicados. Eu acho que o certo é eu trazer os meus arqueiros aqui pra frente primeiro. 10% apenas de dano de fogo. Vai ser tranquilo. Mesmo que eles matem as nossas unidades aqui. Mesmo que eles metam fogo no nosso Ariete. O que é a estratégia mais inteligente que a IA poderia fazer. A torre de cerco vai chegar. Se o FPS deixar... Nossa senhora, cara. É muito tiro, cara. Mas a torre de cerco consegue chegar tranquila ali. Olha o FPS indo pro caralho, velho. Isso não é normal, não, velho. É só algumas cidades, como eu já tinha dito antes. A extensidade que pesa mais do que a quantidade de soldados. Isso é bizarro. Vamos vir aqui. Assim que abrir eu vou meter esses bois tudo ali. Beleza, protege aqui com o Shield Wall aqui. Eu não sei se esses caras conseguem atirar lá dentro. Acho que eu posso tentar mirar aqui numa casa aqui, né? Eles estão tacando fogo no meu exército. Eu taco fogo na casa deles. Pronto. Já vai passar fogo de uma casa pra outra aqui. Pronto. Taca fogo aqui. Vem pra cá. Vem você pra cá, meu nobre. Vem você pra cá. Esses caras aqui não vão atacar direito, não. Vamos vir aqui. Queimamos a casa aqui. Acho que tá na hora de tacar fogo nos caras, então. Net flechado aqui dentro. Ou nessa parte aqui. Nessa parte aqui é melhor. Vamos lá. Aqui os caras já estão subindo pela torre. Vem aqui. Olha isso aqui, cara. Opa, bata. Porra. O cara indo errado ali, velho. Vamos lá pra dentro. Ainda bem que não tem óleo aqui, que nem nos outros Total Wars, porque senão... Olha lá, tamo invadindo. Nossa torre de cerca é mil vezes melhor, cara, do que o... Os arietes do... Os arietes não, o... A mecânica dos outros Total Wars. Nossa senhora, carruagem. Fudeu. Vamos vir aqui. Ó, os caras aqui, mano. Vem cá pra baixo. Um general já morreu pra carruagem. O cara não aguentou, não. Dá medo no cara aqui. Vamos lá, punholal. As casas estão pegando fogo aqui. Isso vai prejudicar a moral deles pra caramba. Vamos vir aqui dentro com os nossos Shirdanas. Nossos arcoadores. Nossos Murag. Bufa aqui, armadura no maluco. Aqui, eu acho que dá pra descer já da muralha, já. Desce aqui. Não sei se eu taco fogo... Rapaz, taquei fogo em tanta casa... Que eu acho que eu vou ficar tranquilo aqui. Pra eu me ter tido nesses caras aqui. Pra eu me ter tido nesses caras aqui. As casas pegando fogo, cara. Minha família! Eu não sei porque eu imito pessoas mexicanas... Quando eu imagino casas pegando fogo. Não faz sentido. O México nunca pegou fogo. Vem pra cá. Vocês lutem aqui. Vem pra cá pra cima. Melhor coisa que a gente faz. Vem pra cá atacar aqui. Eu acho que é a melhor coisa de vir pra cá. Vem pra cá. Esses caras aqui não estão andando, né? Vamos ficar aqui na muralha. Pronto. Meus arqueiros vão tudo subir aqui na muralha agora. Já era. Vem pra cá. Posiciona geral bonitinho aqui. Vem pra cá você. Vem pra cá você. Meu irmão, por que tem lanceiro aqui em cima, cara? Os caras são muito loucos, velho. Charge aqui. Tem cerco que é meio foda de fazer, né? Vem pra cá. Boa, nossos arqueiros são tudo subindo aqui. É aqui que eles vão meter flechadão. E o lanceiro aqui desce, filha da puta. O que você tá fazendo aqui em cima? Caralho, o cara não... Olha isso, velho. Eu não consigo descer aqui. Por algum motivo... Por algum motivo não dá pra descer com esses caras aqui, velho. Vamos vir aqui. A carruagem tá muito louca aqui, se mexendo aqui. Eu ia até usar a nossa carruagem aqui, mas... Não vai precisar, eu acho. Caraca, cara. Não consigo botar os caras certinho aqui, não funciona. Caraca, cara. são muito fáceis de reconhecer. Quando a gente joga com uma facção não egípcia contra outra não egípcia é difícil reconhecer as unidades por parir o que ingressa. Elas são muito parecidas no geral, as unidades aqui. Come over! Spearmen! I'll strangle you! Blood in battle! Face the fury! We're invincible! Axemen! Look at them struggle! Spearmen! We will fight another day! Mata aqui! Mata aqui! Não vai voltar pra dentro da cidade não. Pronto, botamos um general inimigo pra correr aqui. Já volta aqui. Enquanto esses caras aqui dão porrada. Não vamos precisar tomar o centro da cidade provavelmente não. Caramba, os carros de boi estão chegando aqui galera. Os cavalos e os carros de boi estão atropelando em geral aqui ó. Pensei que eu não fosse conseguir trazer essas unidades aqui. Tamo conseguindo GG. Pensei para a batalha! O que que é esse negócio aqui na roda hein? Ah, tem como alternar montar. Caramba, tem como trocar a montaria. É como sair da montaria. Que estranho. Vamos tentar sair daqui dessa... Nesse lugar aqui que a gente tá preso aqui. Ficar aqui não vai ser muito bom não. Ganhamos! Caramba, botou um geral pra correr aqui. Vamos lá meus carros de boi. Ó o atropelo doido. Ó o atropelo aqui cara. Olha isso. Eu tinha saudade disso aqui cara. De usar carruagens pra atropelar os inimigos. Isso é bom demais. Essa mecânica de ganhar unidades especiais de quest é mais legal do que... A mecânica de ganhar ponto por vitória. Rapaz! Destrói! Todo ouro de Ugarit é meu. Ah, foi uma ótima batalha. A gente tá ajudando o colapso da civilização aqui. 38 pontos de 60. A gente consegue uma pequena vitória. Eu não sei se eu vou estar jogando depois de conseguir a vitória tá? Definitivamente não... Eu não acho que é muito legal. Manutenção. Será que eu realmente... Eu acho que eu tô tão poderoso que eu não vou precisar recrutar mais nada né. Então eu acho que eu vou poder desfazer esse prédio aqui de arqueiros. Pra poder fazer o prédio especial do cavalo aqui. As batalhas de cerco podem ser iniciadas sem a necessidade de equipamento. Os portões de povoado serão destruídos. Isso aqui é muito bom. É o cavalo de Troia. É o cavalo de madeira. C-Pirate and Adventurer. Acho que não tem mais o que fazer aqui. Se eu passar o turno... Eu não sei se eu vou ser atacado por esses caras. Mas se eu for atacado eu ganho. Esse cara aqui... Tá na dele. Não sei se eu consigo fazer alguma coisa que vai me ajudar aqui. Acho que por enquanto não tem nada que eu possa fazer. Vamos passar o turno e ver o que que rola. Atacaram a gente? Vocês estão de sacanagem né. Ahn... Vamos lá. Acho que não tem nada que eu possa roubar aqui que vai facilitar a batalha. Mas dá pra vencer fácil ela. Ahn... Vamos lá. Diminuir a moral. Salva. Eu vou acabar com esse maluco aqui. Vou acabar com ele. Vamos lá. E vamos lá. Eu acho... Que os caras... Ahn... Virão pra cima de mim. Vão vim pra cima deles também. Vão ficar aqui. O caralho de mouse. Ae. Aqui é melhor. Ó. Vamos vim aqui. Vamos armar aqui a defesa. Esses machadeiros tem um charge fodido. Mas eu acho que os arqueiros e os fundeiros não contam de matar eles. O mais rápido possível. Vamos lá. Faz uma defesa boa aqui. Vocês não viram não maluco? Cara eles estão... Olha a carruagem ali. General de carruagem vai ser um problema hein. Como que eu vou me defender desse cara? Eu acho que eu vou ter que... Deixa eu vim cá pra frente aqui com os arqueiros. Enquanto os fundeiros ficam mais atrás. Que eles tem um range maior. Ó. Cara eu tô com muito medo de filha da puta chegar aqui. E destruir meu exército né. Mas os lanceiros pelo menos eles tancam... Fácil a carruagem ali. Quem não tanca fácil a carruagem são... Os demais aqui. Os cananitas são burros demais para serem assustados. Gostei da fala. Vai. Defende! Segura aqui! E eu não sei se eu vou conseguir segurar o charge da carruagem ali, mas eu vou tentar. Vamos meter flechada aqui. Esses caras vão atropelar a gente, não vão? Agora que eu tô pensando. Esses caras vão acabar com a gente aqui. Vem pra cá todo mundo aqui. Nossa, vai ser uma humilhação aqui. Vou segurar o máximo que der aqui do charge inimigo. Charge aqui com o meu general aqui pra parar de tomar a lança dos outros aqui. Beleza, aqui. Seguramos aqui. Olha isso, cara. Eu vou virar pra cá. Eu vou virar pra cá porque tem arqueiros do outro lado, né? Não, tem carruagem do outro lado. Beleza. Viva cá. Acho que o céu... Olha isso aqui. Atropelou aqui. Já era. Já era aqui. A carruagem atropelou a gente aqui. Vamos ter que matar essa carruagem aqui, esse general inimigo. Por que você não tá atirando? O cara tá correndo. Filho da puta! Isso me deixa muito puto, cara. Atira, velho. Por que você tá indo pra cima do cara ali? Vamos atirar aqui. Já era. A gente só perdeu por causa da carruagem. A carruagem inimiga arregaçou aqui com a... Com a nossa defesa aqui. Não tem o que fazer, não. Já era aqui. Poderia ser diferente se não fosse a carruagem dos caras aqui. Atrapalhando a gente. Ele morreu com arqueiros. Ok. Acho que não tem problema perder esse exército. A gente faz outro. Eu falei que nem o Omni-Man. É só fazer outro filho. Já era aqui. Não vou nem tentar. Se não fosse a carruagem desses malucos, a gente ganhava, mano. Tanto de... Olha isso, cara. Eles quebraram. No que eles quebraram aqui, todo mundo debandou. A gente até conseguiria segurar, mas a carruagem ferrou com tudo. Filho de uma égua. Eu já ganhei batalha pior do que essa daqui. Foi acirrada ainda. Ok, derrota acirrada. É melhor do que ser humilhado, né? Agora já era. Agora não tem como correr. Eu acho que eu vou entregar. Entrega. Leve-me. Causei estrago o suficiente. Pode me levar para o inferno. Eu aceito o meu destino. Eu usei eles o máximo que eu pude. Agora já era. Fizeram um novo exército. Olha aqui os rebeldes aqui. Fizeram um novo exército aqui. E tomaram a região aqui do outpost aqui. Maldito. Pode levar, trouxa. Leva para você aí. São ba... Mano. Está de sacanagem, né? Eu consegui isso aqui. Os caras estão de palhaçada. O... Curso de recrutamento. Tempo de construção. Moral. Defesa. Movimento de campanha. Renda de saque. Eu poderia pegar tudo isso aqui, né? Vamos pegar tudo isso aqui. Cara, o negócio é o seguinte. O cara tacou de novo, galera. Isso me deixa com muita raiva. Olha isso aqui. O cara colonizou a região de novo, velho. Isso me deixa puto. Eu tenho que tomar a região de Sibira, né? Então eu vou só descer. Não tem mais o que fazer aqui. Vamos construir um outpost aqui. Vamos reto cá para baixo para destruir Sibira. E é isso, galera. Eu vou encerrar por aqui. Foi uma chacoalhada fodida no território dos caras. A gente destruiu tudo o que a gente podia aqui. Tem que destruir Eblah também, não tem? Deixa eu ver aqui. A gente tem que destruir a região de Eblah também, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Halab e a Lala. Não, peraí. É a Lala e Halab. Ok. Já foi. Nossa, que zoado. O objetivo aqui está meio que se repetindo, porque eles ainda estão up. Eles ainda estão destru... Eles ainda... Alguém colonizou, né? Bom. Vejo vocês no próximo episódio. Fui. Fui. Fui.